pela diretoria colegiada da Unisa. Empresas, órgãos de saúde e o SUS devem se adequar às exigências até janeiro de 2019. A nossa determinação foi contratada a Senado por 140 países em 2013. O preço da cesta básica caiu no mês de fevereiro, em 25, das 27 capitais brasileiras analisadas pelo DIES. A maior queda ocorreu em Manaus, com baixa de 5,14%. As altas foram registradas apenas em Natal e São Luís. A cesta mais cara de fevereiro foi a de Porto Alegre. Ao menos quatro pessoas morreram e outras 35 ficaram feridas na colisão entre um trem e um ônibus, no Mississipi, nos Estados Unidos. Segundo a imprensa local, o ônibus ficou preso nos trilhos antes da chegada do trem. O horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Com a pouco a nossa convidada psicóloga Rosalina Moura esteve conosco, falando sobre estresse, Muitos ouvintes participaram, fizemos transmissão de imagem pelo Facebook da CBN, E a doutora Rosalina deixou aqui um site, que é o seguinte, é o www.cumosalvável.com.br E ali vem você entrando no site, vem um questionário, uma espécie assim de um teste, de uma avaliação, você responde ao questionário, para avaliar o seu nível de estresse em cada área da sua vida. E depois que você entrando no questionário, sai lá uma espécie de um diagnóstico de como é que existe as retações. Então, fica interessante aqui para você dar uma olhadinha, se você está se sentindo estressado, e se vocês estão estressadas, deu para sentir aqui pela quantidade de perguntas, é, entra lá, é www.cumosalvável.com.br Estamos com o Sérgio Lamute, do jornal Valor Econômico, e Sérgio, muito boa noite. Boa noite. Então, pediu para mim parar na garagem? É, um trabalho do brasileiro. É a mesma desde a década de 1980? Não sei, Sérgio, é isso mesmo? É isso, é, nesse período ela teve variação zero, né? A gente teve alguns períodos em que ela sumiu, alguns períodos em que ela carrega. Ah, obrigada. Ela ficou estagnada, e isso é um dos motivos que explicam por que a renda per capita do Brasil Ficou para trás em relação aos países desenvolvidos e foi superada por um monte de países de efeito. O que exatamente se entende por produtividade? Olha, é a eficiência, porque é uma medida de eficiência da economia. Nesse caso, é a eficiência do trabalho. O Brasil é trabalhar com produtividade de trabalho. O Brasil é a eficiência menor e isso acarrega um crescimento menor e uma carreira. E deixa eu acessar. E deixa eu acessar. Obrigado. 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 Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Estou ficando muito, muito. A maior parte é lá. Como é que está a correria? A maior parte é lá. Como é que está a correria? Antes? Vindo, hein? Pensa que eu era tão feliz, né? É. É. E aqui, primeiro, você sabe que estou fazendo dez meses, parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem e parece que é verdade. São duas coisas. E segundo que, tem uma oposição muito grande, né? Uma oposição incrível no começo. Eles lançaram o negócio do golpe, 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 não passou. Mas a economia não vai dar certo, não vai dar certo, começou a dar certo. Então os caras são um desespero, entendeu? Ainda bem que eu tenho apoio do Congresso. Se eu não tenho apoio do Congresso, estou ferrado. Estou ferrado. Não tem nem muita imprensa. Entendeu? Então, é boa. Mas vai dar certo. Nós vamos atravessar isso aí, isso vai vir. Vamos chegar no final deste ano, já muito melhor, muito melhor. 18, vamos comemorar. Com certeza. Sabe para onde vamos chegar? É isso mesmo. Vamos chegar no fim deste ano olhando para frente? Animado. Animado. É. Olhando... Já começou modestamente. Não, mas já começou. Uma coisa que eu não esperava começar. Se agora... Vai ser muito rápido. Vai ser muito rápido. Vai ser muito rápido. Vai ser muito rápido. Porque você está falando dez meses, mas na realidade... Seis como titular. Então. Porque teve aquele períodozinho ali muito duro, né? Que não podia fazer nada, que não... Seis meses como titular. É. E olha o que nós já fizemos. Aprovamos o teto dos gastos. Aprovamos a reforma inicialmente. Aprovamos a... A Druk. O nosso que estava lá dez meses não se votava. Aprovamos... Descimos. Aprovamos a divisibilidade que é prevista na Comissão da Justiça. Fizemos um grande acordo. A empresa trabalhista. Uma coisa do acordado. Sobre o que está... Deventa centrais sindicais. Eu não sei. O... É muito rápido. Muito rápido. Muita coisa é muito rápido. É. O... 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 A economia está bem. Vai ter que baixar o juro rápido. Porque a expectativa foi muito rápida, né? A reversão da expectativa. Mas eu tenho percebido na próxima. Já deteste mais um. É. Está sendo responsável. É. 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 E... O mercado está duro. Você sempre tem que deixar o mercado com a sensação de que foi pouco. É. O mercado tem que... Tem que ficar na sensação de que foi pouco. É. Não pode tomar a dianteira. O que você vê. O Banco Central abaixou 25. Depois 25. Aí o mercado... Puta. Aí quando ele deu aquele 75, o mercado deu uma animada. Só que aí já esperava... Um. Aí deu 75. É muito. 75 é muito. Aí deu um. O mercado... Pô. Agora vai dar um. O mercado baixa pouco. Pô. Mas só um. Tinha que ser um e-mail. Não. Tá bom. Presidente. É tarde. Deixa eu te falar. Primeiro eu vim aqui... Dois, três motivos a ser essencial. É. Primeiro que eu não tinha tido isso. Né. Desde quando você assumiu. Entendi. Foi. Não, não. Desde quando você assumiu. Quando assumiu não. Não, 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 não. Antes de assumir. Eu tive contigo. Eu tive contigo no teu escritório. É. Um dez dias antes ali. Quando tava ali naquela briga ainda. Naquela guerra pelas redes sociais. Não. Lembra e tal. Né. Foi de golpe e tal. Isso. E aí... Mas tudo bem. E aí enfim. De lá pra cá. Eu vinha falando com o Gedeu. Enfim. Aí também não lhe oportuno Ele deu aquele problema É, também não quis lhe incomodar Foi uma bobagem Sem consequência O cara aproveitou para fazer um carnaval Mas eu vinha falando De Adel ali, tudo bem Enfim, andei falando algumas vezes com o Padilha Também, mas Agora também o Padilha adoeceu Ficou aduentado Enfim, aí eu fiquei meio Falei, deixa eu ir lá Primeiro dizer assim, tamo junto Se o senhor precisar de mim Viu, me fala Eu te ouvi um pouco Presidente, como é que está Nessa situação toda Eduardo Não sei o que Eu não sei, como é que está Essa relação Na última defesa É, eu queria falar assim muito aqui na... Dentro do possível Eu fiz o máximo que deu ali Zerei tudo O que tinha de alguma pendência da equipa ali Zerou E tal, tal, tal Ele que deu tudo E ele foi firme em cima Ele já estava lá Veio, cobrou, tal, tal, tal Pronto Acelerei o passo E tirei da frente Tem um outro menino O companheiro dele Que está aqui, né Que está aí Que o Jadel sempre estava Ele está em presença Não, não, não E o Jadel é que andava sempre ali Mas o Jadel também Com esse negócio Eu perdi o contato Porque ele virou investigado Agora eu não posso Também Eu não posso encontrar ele Isso, isso, isso O negócio dos vazamentos O telefone lá do Pardo Com o Jadel Volta e me excitava Alguma coisa meio Tangenciana Anosa Não sei o que Eu estou lá me defendendo Como é que eu O que eu mais ou menos Dei conta de fazer até agora Eu estou de bem com o Eduardo Tem que manter isso Estou no meio Também Estou segurando As pontas Estou indo Os processos Eu estou meio Enrolado aqui, né No processo assim Isso, isso É É investigado Eu não tenho ainda denúncia Isso Não tenho denúncia Aqui eu dei conta De um lado O juiz Dá uma Segurada Do outro lado O juiz substituto Que é um cara Que fica Estou segurando os dois Ou eu consegui O procurador Dentro da força tarefa Que está Também está me dando informação E eu Lá que eu Estou Para dar conta De trocar o procurador Que está atrás de mim Bom Se eu der conta Tem um lado bom E o lado ruim O lado bom é que dá uma esfriada Até o outro chegar E tal O lado ruim É que se vê um cara Com raiva Ou com não sei o que O que está O que está me Então ele dando está bom Beleza Agora o principal O que está me Investigando Eu consegui Encolar um No grupo Agora eu estou tentando Trocar E Então está meio assim Ele saiu de férias Até essa semana Eu fiquei preocupado Que saiu um burburinho De que ia trocar ele Não sei o que Eu fico com medo Eu estou só contando Essa história Para dizer assim Eu estou me Me defendendo Estou me segurando Os dois lá Com a antena Tudo bem Mas É um tiro O Gedeu estava aqui Aquele negócio Da anistia Quase não veio Quase 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 Nós Se Todos Se Reunirem Fizerem Isso É Que Eu Disse Não Nós Mas Se Todos Fizerem Isso Sabe Que eu Tive Até Com o presidente Lula Na época Lá No dia Que o PT Parte Do PT E Paulo Teira Não sei O que Pô Presidente Vai Tomando Aí Ou Eu Quero Um Aguinho Água Todo Mundo Então Isso Foi Um Negócio Que O Negócio Da Autoridade Era Outra Né Gente Eu não Sei O Quanto O senhor O senhor Está Ao Par Assim De Corpo De Verdade É Uma Brutalidade Um Negócio Um Negócio Porque Eu Eu Ouvi Falar Do Lúcio Que Não sei O que Eu Ouvi Falar Pô Me Rendeu Um Fantástico Um Jornal Nacional E Não sei O que E A Confuso Ainda Ainda Bem Que Eu Tenho Boa Relação Com A Imprensa Consegui Rapidamente Que Tô Foi Um Dia Dois Pronto Parou Mas Puta Merda Viu É Um Tudo Bem Sobre Esse Ponto E Tamo Indo Tamo Tocando Tô Fazendo 50 Mil Por Mês Lugar O Rapaz Tá Me Dá Informação Para O Braco É Braga É Enfim Vamos Lá Eu Queria Falar Sobre Isso Falar Como É Que Para Me Falar Contigo Qual A Melhor Maneiro Que Eu Vinha Falando Através Do Gedé Eu Não Vou Incomodar Evidente Se Não For Algo Assim Nesse Eu Sei Disso Por Isso Aqui É O Rodrigo Ótimo Eu Prefiro Combinar Se For Alguma Coisa Que Eu Precisa Tal Eu Falo Para Se For Algum Assunto Desse Tipo Aí Funcionou Super Bem A Noite 11 Da Noite 10 E Meio Aqui Conversa Uns Dez Minutinho Meia Horinha Vamos Falar De Outra Coisa O Henrique Como É É Quer dizer Ele concorda Com isso Digo Veres Então Que vai Acontecer Isso É Ele Faz O Que Eu Quanto Bem Ele é Trabalhador Ele é Trabalhador 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 Nós Todos O Que Isso A Senhora Inacreditável Inacreditável Mas Eu Chamo Ele Para Trabalhar E Ele Gosta Ele Gosta Trabalhar Você Não Chama Ele Para Para A Pra 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 Se Você For Para A Pra Pra E Ele Ele Não A Gradar Agora Se Você Falar Vamos Trabalhar Eu Tenho E O E O O Disciplinar Olha Relação E Tive Assim Que Não Bem Tá Tudo Bem Eu Não Sei Eu Já Andei Falando Com Ele Alguns Assuntos Conhecendo Ele Ele É Caramba Por Exemplo Um Dia Eu Falei Com Ele Já Falei Com Ele No B C Ele Não Aquilo Lá Willa Faz As Coisas E Tira Fora Foda Deu Sei Que Mandar Essa Merda Ah Willa Lá Então Aí Que Eu Quero Um Dia Eu Falei Assim Ei Preciso mexer Na Receita Federal Porra Achei de Ita Tanto Tempo Aí Ou Outro Cara Mais Dinâmico Um Monte Coisa Para Fazer Isso Não Não Posso Mexer Aí BNDES BNDES É o planejamento Não Foi você Que botou A Maria Silvia Lá Não 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 Mas Isso É o Jucar É o 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 Ia ter Alguma Sintonia Contigo Para Quando Eu Falar Com Ele Ele Não Jogar Ah Não Presidente Eu Não 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 Põe Então Você É um Barana Você Não Banda Porra Eu Falei Com Ele Pouro Cade Aí Era o O Presidente Do Cade Ia mudar Né Mudou Se vai Botou Alguém Aí Já Já Mudou Já Botou Aí Pô Presidente Do Cade Tem que Botar Ah Isso Aí Não Quer dizer O Seguinte Resumindo Eu Também Não Sei Se é Hora De Mexer Uma Coisa Porque Dentro Do Contê Geral Eu Também Não Quero Importunar Ele Também Eu For Mais Eu Trabalhei Com Ele Quatro Anos Se for Mais Firme Nele Eu Acho Que Ele Corresponde Ele É O Meu Até voltando Um pouco ao Café lá na época onde o briguei lá e tal para tem que ver se ele uns 15 dias ele ele vem ter uma cobrada zinho tem que trabalhar né não sei o que então não é assim não pera aí ele usou tá com a ferrari porque ele ficou fazendo a banco central na boca central perdeu o status de ministro né o henrique ficou muito prestigiado vai sair fazendo é só não sei se eu te dar um toque em relação a isso em relação a eu não sei o quanto eu vou mais que o meu rico quando eu deixo ele com essa pepineira de tv e tal enfim ele joga pra cima de você eu posso bancar dizer assim não não qualquer coisa eu falo com ele pronto qualquer coisa a lógica eu não vou eu não vou falar nada descabido agora eu não sei se eu não sei eu não sou eu falei para ele foi nomeado presidente eu não sei então talvez então por exemplo agora tá o primeiro da cvm para trocar não trocar é outro lugar e aí é só isso é que eu queria ter esse alinhamento e não ficar e para ele perceber que nós temos então quando eu digo mas quando eu digo de mais firme o henrique é isso é falar que o homem você vai levar você vai fazer isso borrado da bola que ele vem então pronto esse alinhamento só que eu queria ter todos os em termos mais amplos assim genéticos ter esse alinhamento vai dizer assim tchau quando eu falar um negócio porra pelo menos vai consulta lá ver queria ser o negócio do bn10 lá daquela operação que eu não me falou que teve todo o empenho não deu do jeito mas deu do outro daí pronto deus o bn10 está bem travado esse negócio do bn10 é outra o bn10 está falando com quem está problemático então o bn10 o bn10 o bn10 De mexer em qualquer coisa. Tá com uma... De 750 mil minutos. Isso aí tu merece. Então, é isso que eu quero. E se ele esclaregar, eu digo... Consulta lá. Consulta e me fala, D.C. O Alfredo. O canal de comunicação é o que eu fiz. Eu vou ver aqui. 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 Já deu. Você tem visto ele? Como é que ele está? Eu estou com ele hoje. E ele? Mas ele não tem. Eu não tenho razão. Como é que vai ser o jeito que ele quer? Mas você está com uma coisa para a gente ser do que você fez. Você foi. Eu estou com ele. Exatamente. Exatamente. Pronto. 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 A ação não vai voltar. Como é que foi financiado em 2018? Não sei. Olha. O bastão é uma imagem. Oitário. Vocês empenham em todo mundo. Está ruim realmente é ruim. Está muito, tá. Apesar de tudo. Não tem grande autonomia e tal, etc, etc. Eu acho que tudo vira bem na economia. Eu vou ver o tamanho. Com certeza. Não tem nenhum... É casa que falta pão não tem envião, não é? Assim. Não tem nenhum remédio melhor do que as coisas bem. Financeiramente. Todo mundo acalma. Todo mundo. Certo. Está no TSE, como é que está? Está no TSE, como é que está? Está no TSE. Está no TSE. Está no TSE. É um beijão melhor do que as coisas bem maluco. Eu não sei que vai lá. Eu acho que não passa. Não posso estudar para mim. Essa ação não passa. Porque eles têm uma consciência política. Sabe porra? Mais um presidente. Primeiro. Segundo. O que é um? Terceiro. Não tem a improcedência da ação. É a prima só um negócio dos direitos políticos. Mas é a minha. A procedência da ação. A improcedência tem recursos. O Supremo é o Supremo. Isso aí já terminou o mandato. Eu quero que eu faça isso. Então, está bom. Espera aí. Puta que pariu. Os agorrescimentos você está tendo também? Ah, é duro, né? O presidente foi o seguinte. Igualzinho a senhora aqui também, né? A gente fica igual, equilibrando aqui esse prato. Um monte. Porque nós não temos só isso. Tem a empresa. Tem o concorrente. Tem os Estados Unidos. Tem o dia a dia. Tem a empresa. E aí você tem a ter que parar por conta de resolver coisas. Eu falo lá para o procurador. Eu digo, ô doutor, procurador. Se você quer me investigar, não tem problema. Mas não fica dando só alavanco, não. Não fica dando só alavanco. E fazendo medidas... Divulgando para a imprensa. Divulgando para a imprensa. Me fazer... Eu falo, ô doutor, é o seguinte. Eu posso estar certinho. Mas eu vou chegar lá morto. De tanto só alavanco que só vai me dar. Se eu tiver 100% certo, eu morro. Para com isso. Da última vez eu até falei, faz um favor para mim. Me denuncia de alguma coisa. Eu falo, mas eu não tenho nada para te denunciar. Eu falei, mas inventa. Me denuncia. Para de me ver. Para de me ver, porque eu não aguento. Se o senhor ficar ele desse jeito, ele só vai me quebrar. Puta que pariu. E eu sei que é o seguinte. Mas tudo bem. Nós somos do couro grosso, né? Vamos lá. Estamos... Como se diz? Isso vai passar. Vai ficar a vida toda assim. É. Tem... Tem... Tem que... Como se diz? Pelos pés no chão? Também? Lógico que isso. Ah, passar, vai passar. Ah, faltando. Talvez, né? Quando estava ali falando da alistia, do negócio da autoridade, a gente tinha uma coisa objetiva para lutar pelo quê, né? Ó, estamos lutando, trabalhando, ó. A gente tinha que pensar, porque se não for atrás de algum outro, que eu digo, esses meninos, eles não tem juízo. Eles vão parar. Eles vão ficar. Pum, 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 pum. Por quê? Um delata um, que delata o outro, que delata um, que delata o outro. Uma delação. Uma verdade. Não precisa provar nada. Não precisa nada. Não é que chegou lá. Isso é sabor negócio. Que é o seguinte. Eu até perdoo. Já teve uns 4, 5 que delatou nós. Coisa, estapafúrdia. Coisa de um... Aquele Sérgio Machado. Nós nunca vi os caras na vida. Mas eu vi o vídeo. Eu fico pensando. Que fala assim. Fala aí da JBS. Não, eu não tenho nada. Ah, mas então... Então vai preso. Então fica, pô, vai embora. Não, mas eu não conheço esse povo. Não. Lembra de... Se não, não fecha. Eu vi o vídeo. O pobre coitado do Sérgio Machado. Que eu não conheço. Ele comemorou. Era o último capítulo. Era o JBS. Aí ele decorou assim. Ele leu um papelzinho lá. Tal, tal, tal. Quando acabou, ele falou. Ah, acabou. Tá no vídeo. O Sérgio Machado. É. Falou de JBS. Coitado. E nunca viu. Nós nunca passamos perto da Petrobras. Da... As Petros. Nós nunca vi o Sérgio Machado na vida. Nem ele, nem os filhos dele. Nada. Mas o procurador vira. Fala, senão... Quando você lembra, fala. Fala. Lembra de alguma coisa. Qualquer coisa assim. Aí o cara... O texto foi gravado. Pra poder comemorar seus proprietários. Eu não queria aceitar. Eu fiquei mais diantei de um menino. Uma dessas operações. Estava preso. Ele contando. Ele teve que falar alguma coisa nossa. Ele contando. Aí que dá dó do cara. Gente, vocês não sabem. Eu fiquei 15 dias. No milhado, na cadeia. Porque eu não tinha nada pra falar disso. Aí foi, 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 foi. Eu falei. Aí você olha pro cara e fala. No caso, de tudo que aconteceu conosco até agora, tem só um tal de um pique. Que é procedimento investigativo criminal. Não tem nada. Não tem uma prova. Não tem um dinheiro meu no exterior que eu depostei. Não tem uma... No dia que aconteceu, eu tava nos Estados Unidos. Eu liguei pro meu advogado. O que que é isso? Ele também não sabia, né? Na lista. Ele falou. Não, Jair. O delegado aqui disse que não precisa se preocupar, não. É um pique. É um procedimento investigativo criminal. É só um procedimento investigativo. Tá bom. Meia hora, falou. Bloqueou as contas. Passou mais meia hora. Ó, os bens estão bloqueados. Que coisa que não é problema. Aí, passou uma meia horinha e falou. Ih, Jair, ó. Estão recolhendo os passaportes. Não pode viajar. Não pode viajar. Tá louco? Daqui a pouco, quando eu não fui. O procedimento investigativo, eu tô preso. Foi onde? Corri lá no procurador. Dei um seguro garantido de um bilhão e meio. E aí, pronto. Resolveu o meu problema. E você imagina se eu não consigo fazer um negócio disso? É muito desproporcional. Então, eu acho, presidente, assim. Tem que criar, não sei o que, também. Alguma agenda, alguma coisa. Eu tava lendo PSDB, né? Esse chope aí. Agora, tão se mexendo, né? Dizendo... Isso. Agora, eu não sei o que a gente já veio. Tem que rir, tá? Não. Começa um... Não, não. Você fala conta. Não. E daí, começa a encontrar uma solução. Entende? Eu não vou tomar mais seu tempo, não. Ó, obrigado. Pode ver aí. Adorei te ver. Nós estamos combinando o seguinte, ó. Primeiro. Precisando de alguma coisa de falar, viu? Isso, tô dizendo. Dá vontade. Segundo. Tamo lá, nos defendendo. Terceiro. Negócio do Henrique, ótimo. E, enfim, se surgir alguma curiosidade... E se for urgente, eu... Eu gostei desse jeito aqui. Eu venho dirigindo, eu nem vejo motorista. Eu mando dirigir. Também, assim... Eu tinha convidado de vir com ele. Ah, você veio sozinho? Eu vim sozinho, mas aí eu liguei pra ele, era 10h30. Até por isso que eu ia trazer um 5 minutinhos. Aí, deu 9h50, eu mandei mensagem pra ele. Aí, ele não respondeu, deu 10h05, eu liguei pra ele. Falei, cadê? Falei, puta, eu tô num compromisso aqui. Vai lá, fala... Eu passei a placa do carro, eles... Fui chegando, eles abriam, eu nem dei meu nome. Fui chegando. Não, fui chegando, eles viram a placa do carro, abriam, eu entrei, eu entrei aqui na hora. Eu sou nosso, eu perdi. O senhor não vai mudar pro outro? Não, não dei pro outro, não. Esse foi uma senhora lá. Tá lindo, não. Ah? Primeiro, tem essa aí embaixo, né? É isso, conheço. É o térreo, é isso. E a palavra é de cima, e a palavra é de baixo. Então, tem 8, 10 horitórios. Tem cozinha, tem uma sala de jantar, tem um meio. Aquele... Ah, não tem gato. O último cara é ele. Eu não consegui ouvir, é de outra coisa. Aham. Eu sei a minha, a minha parte a minha, você deu... Bem, quem você... Voltei a marcar para acordar, pessoal. Eu disse, olha, eu também não tô... Vamos voltar pro Brasil. Vamos voltar, meu irmão. Fui pra Bahia, ele, três dias. E na Bahia, eu não tô pra três, podia. Eu não aguentei. Eu fiquei fantasma. Deve ter, deve ter. Ah, porque ele é muito frio, né? Aqueles vidrões, né? Como é que a Dilma aguentava ficar sozinha, lá? Ó, deixa eu ir embora. É, tá. Você tá bem de deslocar, velho. Tô bem, deixa eu pegar aqui. Tô, meu irmão. Eu tô me alimentando bem. Tô comendo mais saudável. Eu não é comer no ponto, não. Tô comendo bastante. Mas coisa mais saudável. Menos, menos doce, menos individualizado. A gente ficou muito especialista. É, é. É, é, é. E aí, eu não vou fazer isso. Como é que eu tô? E aí, eu vou fazer isso. E aí, eu vou fazer isso. Aí, eu lembrei que pode ter. É, eu não, acho que a gente entendeu. E aí, eu vou fazer isso. 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 E aí, eu vou fazer isso.